Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus pela oportunidade, cumprimentar a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em nome do colega conterrâneo, deputado Zito Rolim, cumprimentar os outros parlamentares, os outros colegas, em nome do deputado Antônio Pereira, colega médico e conterrâneo também, e gostaria de cumprimentar e dar um bom dia a toda a imprensa e a sociedade maranhense. Deputado Antônio, estou aqui, subo aqui à tribuna, seu colega, para anunciar o maior programa de distribuição de cestas básicas e de segurança alimentar da história do município de Pinheiro. O deputado Leonardo Sá destinou a emenda parlamentar e veio aqui em público agradecer ao governador do Estado, governador Flavidino, ao governador Brandão, aos secretários responsáveis pela liberação, deputado Arnaldo, dessas cestas básicas, deputado Fábio. São 18.800 cestas básicas, preste bem atenção, deputado Antônio. 18.800 cestas básicas distribuídas e único e exclusivamente no município de Pinheiro. Nós estamos distribuindo, deputado Zito, mais cesta básica do que a Prefeitura Municipal distribuiu em dois anos de pandemia. E essas cestas básicas, claro, eu indico a emenda parlamentar, mas quem paga, quem executa e quem leva a cesta básica é o governo do Estado do Maranhão. Mas foi através de uma indicação do deputado Leonardo Sá. E lá, Antônio, está uma repercussão tão boa no município, que os opositores, eu criei uma forma inédita de entregar a cesta básica no município. Como era feito antigamente? Eles pegavam os cartões, Antônio, e distribuíam para vereador A, vereador B, agente político A, presidente da associação A, dava tantas cestas para cada uma. E aí, o cara entregava para o amigo, entregava para o primo, guardava um bocado em casa, vendia as cestas e a população não era atendida. O que é que eu estou fazendo? Um dia anterior à tarde, eu com minha equipe, vou nos bairros, entrego casa por casa, sem pular uma residência. A ordem do deputado é para não pular uma residência. Se for uma residência maior e o cidadão disser, eu não preciso, pule a casa e entregue na outra. A gente entrega à tarde, Antônio. E marca o outro dia, pela manhã, para entregar as cestas básicas. A gente entrega as senhas e no outro dia entrega as cestas. Se eu entregar 700 senhas no bairro, eu mando 750 cestas no caminhão, porque sempre vem alguém sem senha para não faltar para ninguém. E isso gerou uma balbúrdia na oposição, dizendo que o deputado Leonardo Sá está fazendo política com as cestas básicas. Olha, eu tenho duas profissões, eu sou deputado estadual, sou médico. Minha função é fazer política, sim, a cesta básica é para entregar na casa de quem mais precisa, que é a população, se cuidar da segurança alimentar da população do nosso município. Então, estou aqui hoje com o coração cheio de alegria. E amanhã estarei em Pinheiro, novamente, para entregar mais uma levada. Vamos entregar amanhã, deputado Antônio, mais mil cestas básicas lá nos bairros de Pinheiro. E gema quem gemer, doa quem doer. O deputado Leonardo Sá vai estar lá nas praças daquele município, cuidando das pessoas e retribuindo um pouco daquilo que a população, daquele lindo município já me deu, aonde eu obtive mais de 11 mil votos só naquele município, naquela eleição. E para fechar aqui nosso pronunciamento, deputado Antônio, o prefeito municipal que passou 35 dias afastado pela Polícia Federal, meu amigo Antônio, foi numa rádio local ontem e disse que a culpa dele ter sido afastado, olha o tamanho do disparate, que a culpa dele ter sido afastado, do prefeito Luciano Genésio, afastado, indiciado por corrupção, formação de quadrilha, desembargador federal que o afastou, Polícia Federal foi na casa dele, apreendeu, deixou ele 35 dias fora do cargo, e ele voltou com a eliminar, voltou com a reconsideração do relator, sem para concluir, Ciro, voltou com a reconsideração do relator, foi numa rádio, numa televisão ontem e teve a coragem de dizer que ele tinha sido afastado, afastado, porque, por conta do deputado Leonardo Sá. Olha, quer dizer que eu sou policial federal, faço parte da Polícia Federal, investigo, eu mesmo sou o juiz do caso e afasto. E ele voltou ao cargo numa reconsideração do juiz. E olha o que o juiz diz aqui, deputado Zito. Preste bem atenção, ressalto que, havendo notícia de eventual reiteração criminosa, eventual, viu Antônio, reiteração criminosa decorrente do retorno do exercício de sua função, cabe ao parque de trazê-la aos autos para análise de possível readequação das medidas cautelares. A Polícia Federal pediu, foi a prisão preventiva, o juiz não deu a preventiva, afastou do carro. O relator disse, você volte, mas se você for voltar a cometer as práticas de corrupção, as medidas cautelares vão ser revistas. Como que ele diz assim, se você voltar a desviar dinheiro público, vossa senhoria será preso, senhor Luciano de Genésio. E eu tenho certeza que ele vai voltar a reiterar, porque ali está no DNA dele, ele nasceu com aquilo no DNA, que ele é programado para desviar dinheiro público.